É mentira? Aê, doutor! O que você chamou? Boa tarde! Qual que é o nome do senhor? Paulo Rodrigues. Aê, doutor Paulo, me confundiram aqui, porra. Fui eu não. O quê? Sei lá. Me pegaram ali no meio da rua e falaram aí, nós sabemos o que foi ser. Me botaram aqui, porra. Tá, você tava fazendo o quê? Tava andando na rua, doutor Paulo. Aí falaram, ah, nós tá ligado que foi você. E botaram ainda roubo de carro. Não tenho nem carteira, Paulo. Deixa eu perguntar aqui no rádio, por um minuto. Tô brincando, Paulo. É brincadeira. Fui eu sim, porra. Foi mal. Pô, tava me sentindo meio sozinho. Queria trocar uma ideia, queria trocar uma ideia.